Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ropa Motos. Pra quem ainda não me conhece, eu sou o Flávio da Costa. E no vídeo de hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre o atuador de marcha lenta, que fica aqui embaixo. Então se você ficou curioso, fica comigo até o final do vídeo, que a gente vai fazer isso agora. Bom pessoal, então pra gente ter acesso ao atuador de marcha lenta, que fica aqui debaixo dessa tampa, a gente tem que remover ela, a gente tem que tirar esses dois parafusos aqui, pra gente remover essa tampa e então a gente ter acesso aqui ao atuador de marcha lenta. Aqui são dois parafusos Philips, a gente vai soltar eles aqui. A posição aqui tá um pouquinho complicada pessoal, porque a câmera tá na frente aqui, tá? Então fica um pouquinho mais difícil pra gente trabalhar e mostrar aí pra vocês, mas dá pra gente fazer. Então eu removi os dois. Tirei aqui a proteção. O atuador fica aqui embaixo dessa proteção de borracha. Essa proteção serve pra evitar que entra água nos conectores dos sensores e também evita um pouco de sujeira. Então pra remover ela a gente pode puxar pra cima aqui, ó. Posso deixar ele aqui do lado, porque o que interessa pra gente hoje é o atuador de marcha lenta, que é esse cara aqui, ó. Então pessoal, a gente vai remover ele e eu vou explicar pra vocês como que ele trabalha, como que ele funciona aqui na motocicleta. Pra mim remover é só eu soltar essa trava que ele tem aqui no conector. Eu vou pressionar como se eu tivesse conectando, tá? E vou pressionar essa outra trava aqui, ó. Pra mim remover ele. Então eu pressiono, quando eu ver que aqui embaixo levantou, eu posso puxar pra cima que o conector vai soltar. Deixar ele enrugado aqui do lado também. Muito importante você prestar muita atenção na posição que ele tá aqui, tá pessoal? Antes de fazer a desmontagem. Se você tiver pouca experiência e quiser marcar com um pincel, fazer alguma marcação pra não ter erro. Mas, se você já estiver acostumado a fazer esse tipo de trabalho, é bem tranquilo. Prestando atenção também, não tem como errar. Então a gente tem várias posições. A gente tem esse caso aqui, a gente tem três posições pra gente colocar ele. Mas, observa bem a posição que ele tá antes, pra você não ter problema com isso depois. Pra mim remover eu vou usar essa chave Torx, tá? Esse modelo de chave aqui, ó. Parece um pouco com a chave Allen. E tem esse furo central. A gente vai colocar ele no parafuso. Garantir que tá bem encaixado lá no parafuso. Posso usar dessa forma aqui também, ó. Vou prender ele por aqui com o alicate. E vou forçar aqui, ó. Pra soltar os parafusos. Muito importante a qualidade da chave tá em bom estado, tá pessoal? Porque isso aqui, espana, é fácil. Então, muito cuidado aí, na hora que for remover esse tipo de parafuso. Vou tirar ele fora. O primeiro já saiu ali. Vou soltar o segundo. Agora, pessoal, o outro parafuso ainda tá aqui, ó. Eu vou puxar ele também. Agora é só eu puxar tudo pra fora. E remover o atuador. O que eu falei quanto a posição dele, que tem várias posições pra se instalar, é isso aqui, pessoal. Então, ele tem... Aqui no atuador a gente tem essa ponta, essa espécie de uma trava. E aqui nessa chapa de suporte a gente tem várias posições onde ele encaixa. Nesse caso, três. Então, muito cuidado aí, quando for remover, tá? Pra colocar da mesma forma que tava antes. Ou, se precisar você fazer algum ajuste, você sabe bem a posição que tava antes de você desmontar. Vou remover ela daqui. Pra mim remover, eu solto ela daqui da posição da trava dela aqui, ó. E vou girar, puxando ele aqui pra baixo. Isso aqui é bem tranquilo. Então, não tem necessidade da gente mostrar em detalhes. Ele tem duas cavas nas laterais. Por onde essa peça passa. Ela passou. É só você girar o atuador procurando a melhor posição pra ele. Importante marcar também o lado que tava pra dentro, tá? E o lado que fica pra fora. Pra você não inverter isso aí também. Mas isso aí pra gente hoje não interessa muito. O que a gente quer mesmo é saber como que isso aqui funciona. Então, pessoal. Isso aqui é um tipo de solenoide. Ou seja, ele avança esse êmbolo e recolhe ele. De acordo com a necessidade do motor, tá? Isso tudo eletronicamente. Eu vou conectar ele aqui, ó. Pra vocês verem como que ele... Como que ele trabalha. Vou segurar esse lado aqui pra cá pra ficar mais fácil da gente ver como que ele vai funcionar. Vou ligar a ignição e agora vocês vão ver ele trabalhando. Então, ele recuou e depois ele voltou. Vou repetir aqui, ó. Isso aqui, pessoal. Quando ele faz isso aqui, ele tá encontrando o modo perfeito pra passagem de ar. Porque a borboleta tá fechada. Eu vou mostrar aqui em outro corpo de injeção. Pra vocês verem, ó. A borboleta é essa peça que tá aqui dentro, ó. À medida que eu acelero a motocicleta, ela abre. Só porque quando a motocicleta tá em marcha lenta, eu não tô acelerando. Então, não tem como o oxigênio passar por aqui pra chegar até o motor. Por isso que a gente tem o atuador de marcha lenta. Nesse caso aqui, ele vai por cima. E o que acontece aqui é bem tranquilo, pessoal. A gente pode observar que aqui dentro, ó. A gente tem um furo bem ali, ó. Então, a motocicleta tá parada. O oxigênio vem por aqui. Ele vai passar através de uma galeria no furo que a gente tem no corpo de injeção. E o atuador de marcha lenta vai trabalhar justamente aqui, abrindo e fechando essa outra passagem pra liberar o oxigênio pra dentro do cabeçote. Então, através desse outro furo. Então, quando a borboleta tá fechada, o ar percorre esse caminho que eu mostrei pra vocês. E o atuador de marcha lenta trabalha exatamente aqui. Bloqueando ou abrindo a passagem de ar. De acordo com a necessidade do motor em marcha lenta, tá, pessoal? Então, voltando aqui pra esse atuador que a gente tá vendo aqui hoje. Eu vou remover ele de novo, tá, pessoal? Pra gente explicar aqui. A gente pode observar que ele tem esse corte. Esse corte, ele tem a posição exata pra trabalhar dentro do corpo de injeção, tá, nesse caso, nesse modelo. Aqui é um pouquinho diferente. Mas, a funcionalidade é basicamente a mesma. Então, ele vai percorrer abrindo e fechando esse êmbolo aqui, ó. Abrindo ou liberando a passagem de ar. Da mesma forma que a gente viu ali. Porque a borboleta tá fechada. A partir do momento que eu começo a acelerar, esse êmbolo vai fechar totalmente essa passagem de ar. A partir daí, a borboleta que faz, então, a abertura e fechamento, permitindo o fluxo de oxigênio. Aqui, pessoal, um dos principais defeitos, alguns dos principais defeitos que a gente pode encontrar nesse tipo de atuador. É o empeno dessa haste. Eu vou tirar aqui fora, ó. O empeno dessa haste. Pode acontecer da pessoa retirar de qualquer forma, entortar isso aqui. Pode danificar o atuador, porque ele vai trabalhar fora de eixo e ele vai agarrar lá dentro do furo aqui do corpo de injeção. Outra coisa que acontece também, com muita frequência, é sujeira aqui, ó. No êmbolo. E ele garra. Quando o servomotor que fica aqui dentro aciona ele, ele garra e não consegue abrir e fechar da forma que tem que ser pro motor funcionar bacana. Aqui dentro a gente tem um motor elétrico, uma espécie de um servomotor. Ele recebe dois tipos de corrente pra frente e depois ele recolhe. Então, são dois sinais diferentes. Isso aí também é assunto para o próximo vídeo, para não ficar muito longo esse aqui. Então, pessoal, os principais defeitos são esses. O empeno dessa haste, sujeira aqui. E pode acontecer também do motor, que fica aqui dentro, o servomotor, queimar. Mas é mais raro acontecer. O mais comum é a sujeira e o empeno dessa haste. Outro defeito também é a fiação rompida. O que impede a comunicação da unidade de injeção eletrônica com o atuador de marcha lenta. Bom, pessoal. Então, a gente aprendeu um pouquinho mais a respeito do atuador de marcha lenta. A gente vai instalar ele aqui agora. O que eu tenho que olhar? Eu vou olhar isso aqui, ó. Esse rasgo que ele tem. E a posição lá dentro, onde ele trabalha. Lá dentro do corpo de injeção, dentro desse furo, a gente tem uma espécie de um pino passando para dentro. Que vai guiar isso aqui. Para ele abrir e fechar. Então, pessoal, eu vou colocar o suporte dele de volta. Vou achar a posição aqui. Então, vejam aqui, ó. Esse lado aqui do suporte vai para dentro. Para lá, no caso. Então, eu vou colocar esse rasgo com esse de certinho, com o pino que a gente tem lá dentro do corpo de injeção. E com cuidado eu vou movimentar isso aqui agora para encaixar no corpo de injeção. Outro detalhe muito importante que eu estou esquecendo de falar, pessoal. Quanto a essa vedação que a gente tem aqui, ó. A gente tem essa borracha, tá, pessoal? Então, sempre foi instalar. Verifica se ela está aí, se está ok, se está inteira, se está flexível. Porque se estiver ressecada também, ela pode comprometer a vedação aqui do atuador. Então, a gente vai montar ele lá agora. A gente sabe que está tudo ok. Aqui está um pouco de sujeira, pessoal. A gente vai desmontar isso aqui depois de novo. Eu vou limpar agora para o vídeo mostrar como que ele funciona. Então, eu vou colocar ele lá dentro, de novo, com cuidado. E vou achar a posição que ele estava antes. A posição que a gente marcou, no caso que você marcou, antes de fazer a desmontagem do atuador. Agora é só eu pegar os parafusos e colocar eles de volta. A mesma chave tóxica que a gente removeu, a gente vai colocar de volta aqui no corpo de injeção. Então, muito cuidado, pessoal, para não espanar isso aí, tanto o corpo de injeção, quanto também a cabeça do parafuso, porque ela é muito rasa. E se a chave estiver ruim, com certeza vai danificar isso aí. Você vai ter muita dor de cabeça para remover depois. Dá para tirar, mas é mais problemático. Então, eu coloquei ele aqui dentro, para garantir que está ok, eu movimento ele aqui, porque se aquela parte do suporte ficar em cima da trava e eu apertar, eu posso quebrar isso aqui e danificar o atuador. Então, muito cuidado quando for instalar esse tipo de coisa. Vou chegando aos parafusos aos poucos, tá? Então, finalizei aqui, encostei os parafusos, finalizo o aperto. Agora, eu vou conectar o atuador de volta. Está conectado aqui. Agora, é só eu puxar essa borracha de proteção e encaixar ela no local de volta, para tampar tudo. E, por fim, a gente coloca agora essa proteção para proteger o cabo do acelerador e também os demais componentes que ficam aqui embaixo dessa tampa. Vou colocar ele aqui. E finalizar o aperto também com a chave Philips. Bom, pessoal, esse atuador, quando ele dá problema, ele emite um alerta lá no painel. Bom, pessoal, se você quiser saber o código de falha desse atuador e dos demais componentes do sistema de injeção eletrônica, eu vou deixar um vídeo aqui embaixo. Ou vai estar na playlist de injeção eletrônica, eu vou deixar o vídeo separado aqui na descrição. Lá eu mostro os códigos de falha de todo o sistema de injeção eletrônica. Beleza, pessoal? Então é isso. Um grande abraço e eu te aguardo no próximo vídeo.